E a programação do 30º Grito dos Excluídos foi lançada em Picos nesta segunda-feira também. O evento reúne pessoas de diversos segmentos da sociedade e tem como objetivo lutar por justiça social para aqueles que estão em vulnerabilidade. Vamos conferir. Grito dos Excluídos 2024, 30 anos de existência e resistência, Vida em primeiro lugar, todas as formas de vida estortam, mas quem se importa? Foi com essa animação que aconteceu o lançamento do Grito dos Excluídos de Picos, um evento que irá reunir diversos movimentos sociais em uma passeata pelas principais ruas da cidade. Esse ano será um ano celebrativo, estamos comemorando 30 anos de realização do Grito dos Excluídos. Esse ano traz como tema Vida em primeiro lugar, todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Essa interrogação questiona essa importância da vida e a promoção dela também. Nós teremos uma programação que já foi pensada, organizada, já está tudo articulado para a realização desse evento, que acontecerá no dia 5, iniciando às 7 horas da manhã, com a missa presidida pelo nosso bispo de Ocesano Dom Plínio, lá na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Em seguida, à Santa Missa, nós iremos realizar uma caminhada aqui pelas ruas da cidade de Picos. Este ano, o evento terá como tema a violência contra a mulher, uma oportunidade de lutar pela causa que vem registrando altos índices na região. O Grito dos Excluídos é, de fato, essa oportunidade de levarmos adiante o grito daqueles que muitas vezes ficam à margem, tanto da sociedade quanto das políticas públicas no nosso estado, nos nossos municípios, enfim, fazendo com que, de fato, a população possa manifestar os seus anseios de transformação social. É uma oportunidade não só de a gente ver dados, números, que o Ministério apresenta, mas também de propormos saídas para essas situações. E a gente já existe algumas políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher, mas que ainda é muito tímida. E até mesmo as mulheres, elas não sabem como agir diante das agressões que sofrem. Então, o Grito dos Excluídos, além de apresentar esses dados, quer também trazer uma espécie de solução. O evento terá a participação de diversos movimentos sociais e toda a sociedade picoense está convidada a participar. Todo cidadão, para resumir, todo cidadão e cidadã é convidado, convidada a participar, tendo em vista que é um grito pela vida. E nós precisamos nos unir exatamente em prol do bem comum de todos.